Graciele Lacerda abriu o coração em uma entrevista exclusiva, revelando detalhes íntimos sobre os momentos difíceis que enfrentou. Após diversas polêmicas e desafios pessoais, a influenciadora afirmou ter chegado no fundo do poço, mas surpreendeu ao afirmar que no fundo desse poço, encontrou uma mola impulsionadora de mudanças. A confissão de Graciele Lacerda ocorreu em meio a especulações sobre sua vida pessoal e a repercussão de conflitos familiares. Ela compartilhou detalhes sobre as dificuldades enfrentadas e como encontrou forças para dar a volta por cima. Cheguei ao fundo do poço, mas encontrei uma mola que me impulsionou para cima. Às vezes, é preciso tocar no ponto mais baixo para descobrir a força que temos dentro de nós, revelou Graciele. A influenciadora não entrou em detalhes sobre as polêmicas familiares, mas destacou que está focada em sua jornada de autodescoberta e superação. A revelação de Graciele certamente deixou fãs e seguidores curiosos sobre o significado dessa mola em sua vida. Internautas estão dizendo o que ela sentiu muito, depois das polêmicas com a família Camargo. Situação bem polêmica, né? E aí? O que você achou da fala da Graciele Lacerda sobre ter chegado no fundo do poço? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha. Obrigado.